DJ Piau, esse é pancata! Com pinta cuira assim ó, na base do esfrega! Vem esfregar você também! Comi! Esfrega, esfrega, esfrega que isso é bregue Esfrega, esfrega, esfrega monobreg Esfrega, esfrega, esfrega que isso é bregue Esfrega, esfrega, esfrega monobreg Vai mexendo a cinturinha, a cinturinha não quer mais parar E vai girando, vai girando a minha rainha vai me ensinar E vai mexendo a cinturinha, a cinturinha não quer mais parar E vai girando, vai girando a minha rainha vai me ensinar Vem dançar, que isso é bom demais Relaxa e deixa o som te levar Vem dançar, vem dançar Que isso é bom demais Relaxa e deixa o som Esfrega, esfrega, esfrega que isso é bregue Esfrega, esfrega, esfrega monobreg Esfrega, esfrega, esfrega que isso é bregue Esfrega, esfrega, esfrega monobreg DJ Piau, esse é pancada Vem, 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 esfrega aqui no papai Até ficar vermeninho Vai, comi Todo mundo mexendo E vai mexendo a cinturinha, a cinturinha não quer mais parar Aham, aham, aham E vai girando, vai girando a minha rainha vai me ensinar Esfrega, esfrega, esfrega que isso é bregue Esfrega, esfrega, esfrega amor no bregue Esfrega, esfrega, esfrega que isso é bregue Esfrega, esfrega e faz amor no bregue E aí, você ainda esfregou? É que é que vem esfregar também com bitacuia Mas esfrega pra valer Até saia de ida, mamãe Esfrega, esfrega e faz amor no bregue Esfrega, esfrega, esfrega Esfrega, esfrega, esfrega Esfrega, esfrega, esfrega Esfrega, esfrega, esfrega Para o lado e para o outro.